Agora, rapaziada, vamos falar de Cleveland Cavaliers. Boa jogada. Vamos falar do momento mais épico do Cleveland Cavaliers, que foi quando eles foram campeões em 2016 e não poderia ter outro lance a não ser block by... E aí, eu te pergunto, é por isso que o Kyrie ficou puto, Arte Pedro. Block by James ou a dagger do Kyrie de três pontos, tá vendo? É foda, velho. Quando tu tem as costas fortes, tá ligado? As costas quentes, é assim que eles te tratam. E sabe o que é um ainda mais foda? A dagger do Kyrie vem depois, né? Ou seja, no momento, é ainda mais derradeiro do jogo. Ou seja, tem toda uma parada aí, velho. A jogada mais icônica de cada time na NBA. 2% TV. Vamos ver, vambora. Salve, rapaziada. Como vocês estão, velho? Suavidade? Seguinte, mano, vocês já viram no título aí. Hoje a parada vai ser da hora, porque eu vou trazer aqui pra vocês só os lances icônicos, mano. Eu fiz aquela famosa pesquisa lá no Twitter, dessa vez, né? Teve bastante gente respondendo, mas só de times específicos, tá ligado? Alguns eu tive que dar uma pesquisada. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a jogada mais icônica de cada time da NBA, mano. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, se você ainda não sabe o assunto, tá ligado? E, mano, deixa aí nos comentários qual que é o seu time e, na sua opinião, qual que é a jogada mais icônica da história do seu time. E, rapaziada, eu não falei pra vocês nas últimas semanas, tá ligado? Mas saiu vídeo novo lá no Marginal Influencer, certo? Vídeo de X1, tá? Fui desafiado pro X1 valendo uma premiação aí, tá ligado? Foi muito da hora. Desafiado por um inscrito aí e ele fez uma parada muito da hora, mano. Então, assistam lá, rapaziada. Marginal Influencer, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. O canal onde eu posto o meu dia a dia e sempre tem aquele rachãozinho, tem um X1, tem alguma coisa envolvendo o basquete. Então, fortalece lá, segue. E agora, bora pro vídeo, rapaziada. A gente poderia começar aí pelo Atlanta Hawks, só que ninguém citou uma jogada do Atlanta Hawks e eu também não consegui encontrar uma tão icônica assim, né? Então, eu falei, ah, não vou colocar porque vai que eu falho alguma besteira, mas se você for um torcedor do Atlanta Hawks, deixa aí nos comentários. Vamos passar para Boston Celtics, rapaziada. E a jogada mais icônica aí... Ué... Ué... Eu acho que eu colocaria a do Trader no Madison Square Garden, mano. Apesar de deve ter outras, né? Tipo, mas... Vamos passar para Boston Celtics, rapaziada. E a jogada mais icônica e selecionada é esse aí, mandaram no Twitter. Quem mandou aí foi o Celtics Pride lá no Twitter e a galera concordou com ele, com certeza. Foi o roubo do século de Larry Bird que ele fez aí nas finais de conferência de 1987. Inclusive, essa jogada eu vi alguns dias atrás no documentário dos Bad Boys, né, mano? Que o Larry Bird ele vai tentar fazer a cesta, não consegue ali, né? Estava faltando segundos ali, cinco segundinhos, tá ligado? Era só o Isaiah Thomas cobrar a lateral ali. Só que o Larry Bird conseguiu roubar a bola, fez o passe, eles fizeram a cesta e ganharam esse jogo, rapaziada. Foi loucura isso aí, tá? O Isaiah Thomas foi precisado um pouquinho, ele tava jogando muito nesse jogo e esse passe errado que ele deu aí acabou acabando com a performance dele e também depois disso aí o Celtics avançou pras finais da NBA. Agora, rapaziada, vamos falar do Brooklyn Nets e do Brooklyn Nets a gente tem uma jogada mais atual aí da época de ouro, daquele ano dourado que o Brooklyn Nets teve ali com o Kyrie Irving, Kevin Durant também, James Harden, e foi essa jogada sensacional. Olha o passe do Blake Griffin e o Kyrie Irving, aí sobrou essa ponte aérea pro... Nossa, velho, pro Kevin Durant. Mano, jogada... Essa é a real jogada, tá ligado? Real jogada porque o time inteiro trabalhou a bola e finalizou ali com a ponte aérea sensacional, velho. Isso tá maluco, mano? Essa jogada aí foi pesada. Seguindo aqui, rapaziada, a gente vai pra Charlotte Hornets, mano, e tem um game winner sensacional de Jeremy Lamb. Esse aqui é louco. Lá do meio... Lá é... Lá é... O Hornets tava perdendo aí de 112 a 114 pro Toronto Reds. E aí cobraram o lateral ali meio que errado, o Jeremy Lamb pegou a bola e jogou pra cima, vai Jesus e toma. Caiu a bola. Simplesmente isso. Van Bitt desacreditado, o time do Raptors desacreditado, os caras de fora de casa. Mano, loucura, loucura total, velho. Tá maluco? Teve várias outras jogadas aí também que eu fiquei em dúvida. Kimball Walker, teve as jogadas lá da época do Larry Jones, época do Alonso Mourne, época do Maxie Boogs, tá ligado? Só que essa aí, né, loucura. Agora, rapaziada, vamos falar de Cleveland. Boa jogada. Vamos falar do momento mais épico do Cleveland com o Deers, que foi quando eles foram campeões em 2016 e não poderia ter outro lance a não ser block by... E aí, eu te pergunto, é por isso que o Kairi ficou puto no Arte Pedro. Block by James ou a dagger do Kairi de três pontos, tá vendo? É foda, velho. Quando tu tem as costas cortes, as costas fortes, tá ligado? As costas quentes, é assim que eles te tratam, tá ligado? É foda, velho. E sabe o que é um ainda mais foda? E eu posso estar falando uma tremenda besteira porque até pra mim é difícil de lembrar, a dagger do Kairi vem depois, né? Ou seja, no momento é ainda mais derradeiro do jogo. Não é o V1? Acho que vem depois, não vem depois? Ou seja, tem toda uma parada aí, velho. Agora falando sério, imagina você ser o... Agora falando sério isso, meu equipe. Vem comigo aqui, só tem uns cria aqui, só tem uns cria, tá? Lebron de Ami não tá vendo, ninguém tá vendo, você não precisa mamar o velho. Vem comigo aqui, vem comigo aqui. Fica aqui na rodinha aqui pra gente conversar. Imagine você ser um cara que foi draftado, tá lá uma tempão, é o ídolo, aí vem o Lebron James, aí ele dá aquele bloco incrível, mas aí você acerta uma bola de três pontos, dagger, dagger, do momento mais derradeiro, e aí no ano seguinte, por onde você anda, só tem print e imagens dessa jogada, não tem da tua bola, velho. Não tem da tua jogada. Caralho, imagine, filho. Caralho, isso aí é pra coringar, velho. É pra coringar, velho. É pra coringar, velho. Tu liga a televisão, só tão falando do bloco, tá ligado? Os caras até esqueceram. Os caras fizeram um efeito Mandela no dia seguinte, não foi nem no ano seguinte, no dia seguinte foi o efeito Mandela já, tá ligado? Muita gente aqui nesse chat deve imaginar que o bloco do Lebron deve ter sido pra evitar um Game Winner. Isso que me pega, tá ligado? Muita gente deve imaginar, tá ligado? Foda é isso, velho. É muito duro, mano. Aí eu me pego pensando, o Kairi coringou, velho. O Kairi coringou, o Kairi falou, cara, não jogo com esse velho, esse velho é um fudido, tipo assim, tudo é sobre ele, eu quero um time pra mim, eu tô maluco, a terra é plana, a verdade é essa. Ele coringou, total, mas é foda, tipo assim, caralho, deve ser muito pica isso, vambora. Block by James de Lebron James, não, Block by James de Kairi Irving, que merda que eu tô falando aqui, cara. Simplesmente com o jogo empatado, faltando acho que 1 minuto e 50, o Lebron James dá esse block no Igo Dalla aí, que cara, esse aí foi pra sacramentar a vitória, né? Aquele tipo de jogada que você faz pra sacramentar a vitória e sacramentar o primeiro título aí do Cleveland Cavaliers, e essa aí com certeza foi a melhor final da história da NBA e podemos discutir aí se não foi a melhor final da história do esporte, tá? Cabe uma discussão, tamo junto, DPC? Tamo junto na opinião. Isso aí foi pesado demais, mano. Seguindo, rapaziada, a gente vai falar de Dallas Mavericks e agora, infelizmente, contra o meu Los Angeles Clippers e aconteceu recente na bolha em 2020 num jogo sensacional do Luka Doncic, onde ele fez um triple-double com um... Hot take? Não é hot take. Mas foi tipo assim, uma performance que entrou na história da NBA e pra carimbar o cara me faz isso. faltando ali, ó, 3.7 segundos, tá ligado? Dallas Mavericks com a bola, aí caiu, ó, o Red Jackson que sambou na frente do Luka Doncic e toma a game winner pra empatar a série aí, né? 2x2 e isso é louco, mano. Esse aí foi sensacional, tanto por conta da performance também da Luka Doncic, né, mano? O cara destruiu nesse jogo e ainda finalizou o game winner no overtime, véi. Você tá maluco? Esse aí foi doideira demais. Agora, rapaziada, vamos falar de Denver Nuggets, mano. E esse aqui, foi difícil achar alguma coisa do Denver Nuggets. Eu pensei até numa dunk que o Jerry Smith dá. Eu não lembro em cima de quem foi isso. Eu sei que ele posteriza o cara de uma forma absurda, tá? Só que aí, né, aconteceu nessa última temporada o game winner do Nicola Yocci e não tem jeito, né? Faltando simplesmente 3 minutos em segundos, o Nicola Yocci recebe a bola ali, ó, corta pra lateral e tome aí, ó. Deu uma de Stephen Curry e, mano, na casa dos caras, véi. Que isso no Nicola Yocci? Eu acho que eu concordo. Tipo assim, eu colocaria talvez um do Jamal? Talvez. Ele até fez 2 contra o Lakers, né, nos playoffs. Só que eu acho que esse aqui é mais pica, porque é Bozebire e no meio da quadra o Yocci na casa dos caras, tá ligado? Sei lá. É, tem jeito. Vocês acham? É o maior da franquia, né, mano? É o maior da franquia. Não tem como. Mas essa jogada aí, ó a cara do Stephen Curry. Que que é isso, cara? Que jogada. Que jogada. Continuando aqui, rapaziada. Vamos falar de Detroit Pistons, mano. Dessa vez vai aparecer Detroit Pistons aqui. A galera não costuma ajudar muito nessas pesquisas aí, tá ligado? A galera do Detroit Pistons. Só que é um dos meus jogadores favoritos, né? Vai aparecer aqui que é o Isaiah Thomas, mano. E nesse Game Winner que ele fez aqui em 1987 também. Joga ali, ó, voltando 5 segundos. O Isaiah Thomas recebe a bola e simplesmente vai pra cima de 2 ali. Faz o resverso e toma. E toma. Game Winner do Isaiah Thomas. Mano, essa camiseta eu achava muito da hora. Que tá completo do cara, tá ligado? Não só Thomas, mas Isaiah Thomas, assim. Muito da hora esse uniforme do Detroit Pistons. E essa comemoração do Isaiah Thomas é icônica, né? Ele fazendo a dancinha aqui e tal. Você tá maluco, mano. Lembrando aí, você torcedor, se tiver um outro lance aí, por favor, deixa aí nos comentários, tá ligado? Também deixa aquele like maroto aí no vídeo aí, mano, pra fortalecer. Joga naquele seu grupo de basquete. Tamo junto, vamos pra cima aqui, velho. Chegou a hora, rapaziada, de falar de Golden State Warriors, mano. E assim, o Golden State Warriors disputou diversas finais. Aqui é difícil, hein? Vai ser do Curry, né? Acredito que vai ser dele, né? Será que vai ser o Game Winner do Stephen Curry contra o OKC, mano? Será? Aquele do meio da quadra? ...nos últimos anos, tá ligado? Só que um lance aqui que vai aparecer não é de playoff e não é de final, tá ligado? Mas é um lance icônico também pra NBA que é o Game Winner do Stephen Curry em cima do Oklahoma City Thunder. Ah! 118 é 118 e o Stephen Curry para lá do meio da rua e toma! Toma, velho! Mano, a confiança, tipo, fora de casa, o cara é desenrolado, velho! Desenrolado! Ó, e a comemoração? Essa é a comemoração dele eu gosto, cê é louco. E, mano, esse jogo aí, cara, na casa do Oklahoma City Thunder tem um vídeo que mostra a perspectiva da torcida do Oklahoma City Thunder, assim, mano, tipo, os caras ficam desacreditados com o que aconteceu, simplesmente. E nesse aí, cara, acho que a torcida do Golden State Warriors vai concordar comigo, tá ligado? Tem várias outras jogadas também que eu gosto. Pô, o jeito que ele vem andando, mano, o vilenco também é uma parada muito legal. O jeito que ele vem andando é arremesso do meio da rua, mano. Foi o Corneta Warriors, ele que mandou essa jogada aí, tá ligado? Agora, rapaziada, vamos falar de Chicago Bulls, mano, e quem mandou esse aqui foi o sincero... Ah, que difícil não ser o Game Winner em cima do Utah, né? E muito difícil o Jordan lá no Twitter, e não tem jeito, né, mano? Esse aqui é simplesmente o último arremesso do último jogo pelo Chicago Bulls, né? Do último título de Michael Jordan, tá ligado? O arremesso que simplesmente fez o Michael Jordan ganhar o seu sexto título da NBA, que é o The Last Shot. E aí, né, mano, o Michael Jordan rouba a bola ali do Carmelone, vai levando a bola pro ataque, simplesmente, parecia que os caras estavam, sei lá, é mágica essa jogada, porque você consegue ver todos os detalhes, tudo que tá acontecendo, torcida do Utah Jazz desesperada, vai Michael Jordan ali e faz o crossover, não, né? Porque teve uma... A gente está desesperada, vai Michael Jordan e faz o crossover, não, né? Ele tá brincando. A Federação Internacional de Crossover não validou esse crossover, mas a jogada foi um impacto pro cara tomar um crossover, mas foi um impacto pra ser uma falta de ataque, ainda mais nessa época aí. Mas, enfim, The Last Shot, Michael Jordan, dessa jogada aí foi surreal, surreal, mano, tá louco. Agora, rapaziada, vamos falar de Houston Rockets, mano, e quem mandou essa jogada aqui foi Space City BR, né? Ele mandou aqui, ó... Vocês já sabem, né? Ah, é a jogada do Tito, ah, Rakim, ah, ah, Dream, ah, Haki The Dream. Tem uma do The Dream que é muito pica, que eu acho até que é a que ele vai colocar, mas essa aqui não tem como, desculpa. Isso aqui eu já falei, é uma das maiores humilhações da história de todos os esportes, todos, eu falo todos, críquete, futebol, basquete, natação, todos, tá ligado? Pô, essa jogada é inacreditável. Cara, a expressão corporal do Hayden, olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, a graça, a graça, a graça do menino, a galera gosta de ver isso, ele é esperto, ele é esperto. Cara, tipo assim, ele derruba, ó, ó, toma, é um crossover limpo, não tem mão, não tem nada, é crossover, é, tá ligado? É tornozelo quebrando, e é isso, mão no chão, bunda no chão, é risada sem graça, e ele olha pro cara, tipo assim, ele vai arremessar, mas ele percebe que o cara foi tão humilhado que ele dá uma segurada. Ó, ele abaixa a bola lá. Cara, esse lance é muito pica, cara, caralho, esse lance aí, eu te falo, mano. Tipo assim, cara, esse lance é uma das maiores humilhações da história de todos os esportes, todos, envolvidos, todos, todos os esportes. James Arley tinha que ser o mais apreciado, pois é, Martin Schaefer, e eu falei isso aqui várias vezes, mano, eu tenho a sensação, e eu falo por mim, tá? Ah, Jota, tu é babaca, pô, mano, que essas guerras da timeline me fez não apreciar o James Arley quando eu poderia, tá ligado? Pô, eu admito, mano, e eu sinto que isso tá acontecendo com o Jason Taylor, tá acontecendo com o Jaylen Brown, vai acontecer com o Luca, vai acontecer com o Devin Booker, tá ligado? Pô, eu sinto que isso vai acontecer, mano, entendeu? Porra, é foda, mano. Com o Embiid também. Bom, Mário L, o Beijo da Morte, né, que foi a virada de 4x3 pra cima do Phoenix Suns aí, né, do Houston Rockets, e ali começou ali a caminhada pro título de 1995 aí do Houston Rockets, e também ele disse que foi ali que o time, né, ganhou o apelido de Clutch City, né, e teve esse arremesso aí, vamos ver aqui, ó, faltando 11 segundos, ele recebe a bola ali no corner, arremessa e toma. Jogadinha simples, mas histórica, tá ligado? E teve, ó, o Beijo da Morte, né, que foi chamado, e essa aí entrou pra história, né, bicampeonato aí do Houston Rockets, essa temporada aí foi braba, tá, porque eles não começaram tão bem assim. Eu acho que a do Harden é mais icônica. Tudo bem, Tito, vamos ver a Indiana Pacers e uma jogada aqui do Red Miller, mano, e quase que essa jogada passa batida. Pô, aquela do Dedrin foi em cima de quem? Só pra eu puxar aqui, Arte Pedro, você que é o pica do, 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 eu já falei, a minha jogada icônica do Houston é esse crossover do James Harden. Já falei isso aqui várias vezes. Na minha opinião, ah, Jota, mas foda-se a sua opinião, você não é torcedor. Isso também é verdade. Cara, eu acho que essa jogada aqui, do Dedrin, do Rakim Olá, eu acho que essa daqui, também uma das maiores humilhações do esporte, mas não só isso, tá? Ela é uma descrição do basquetebol. Pegou a visão? Pegou a visão ou não? Essa aqui não só é uma jogada muito pica, como ela descreve o esporte bola ao sexto, tá? Que nem sempre é fácil você ter uma jogada que tenha esse nível, esse peso. Então vai lá, vamos ver. Pô, Jota, uma jogada normal, o cara só deu dois, três feio. É o Dedrin, cara. É o Dedrin. É o bailarino Dedrin. Em cima do David Robinson, o Almirante. Crossover. Absurdo, pô. Essa jogada me lembra muito, é tipo assim, ah, Jota, fala top 10 jogadas antigas da NBA que descrevem o basquete, tá ligado? Cara, pra mim, essa jogada me lembra muito aquela do... Essa aqui não tem que pôr, mano. eu acho. E ficou puto, tá? Caralho, é ele aqui? F. É ele aqui? Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Falou que ficou puto, mano, que passaram a piroca nele. Ah, Jota, respeita a família brasileira aí, mas o Shaq passou a piroca nele, porra. Mas ele passou, gente. Felizmente, a verdade é essa. Ofensifal, segue o jogo, segue o jogo. Eu tinha simplesmente se esquecido dessa jogada aí, que foi quando o Red Miller fez oito pontos em nove segundos aí, pra virar o jogo pra cima do New York Knicks. Playoffs também ali, de 1995, o Red Miller recebe a bola e toma. Matou essa bola de três, aí ele vai lá, não contente, o que que ele faz? Rouba a bola de novo, vai do meu clube, toma a bola de três. Mas então, aqui tem uma falta. 1995, o Red Miller recebe a bola e toma. Matou essa bola de três, aí ele vai lá, não contente. Então, até hoje, os caras falam dessa falta aqui, ó. Confira comigo no replay. É, até hoje, até hoje, reclamar desse lance aí. Não contente, o que que ele faz? Rouba a bola de novo, vai do mesmo lugar e toma a bola de três. Agora faltando 13 segundos. E aí, depois disso aí, o John Starks, ele vai pra linha do lance livre, erra os dois lance livres, daí o Red Miller pega o rebote, sofre a falta, e consegue cobrar os dois lance livres aí, mano. Fez oito pontos em pouquíssimos segundos, tá ligado? E com isso aí, o Indiana Pacers conseguiu vencer o jogo aí contra o New York Knicks. Agora, rapaziada, vamos falar de Los Angeles Clippers, mano, e essa aqui eu que escolhi. É o que escolhi. Só tem uma, né? Ah, tem Game Winner do Chris Paul. Ah, tem, sei lá, tem aquela enterrada bizarra do Blake Griffin lá com, aí ele veio pro baixo das pernas do Jamal Crawford. Só tem uma, né? Ou meio que eu tô elegendo a minha jogada dos times aqui, né? A verdade é essa. Mas eu acredito que é essa aqui, né? Imagino eu, se assim, assim, não é? Eu gosto muito como ele cai, tá ligado? Tipo assim, é uma dunk muito foda. Mas eu, pô, eu não vou mentir pros senhores. Não vou mentir. Eu gosto dessa dunk, mas eu não vou mentir que eu tô propenso a gostar mais. Não sei nem o que é essa aqui. É ruim. Eu acho que ele vai botar essa jogada aqui. Mas eu gosto muito dessa aqui, ó. Porque o Blake Griffin teve várias, mas essa aqui eu gosto pra caralho. Essa eu gosto muito, muito oficial. Meio do jogo. No meio do jogo. No meio do jogo, mano. E não sei se vocês sabem, né? Mas fica a informação, Jamal Crawford é o pai do NBA 2K, beleza? Não sei se vocês sabem, né? Mas... Caso vocês não saibam, fica a informação, porque aqui é uma leve da informação. Vamos ver qual jogada que ele vai botar. Sendo ele o torcedor. Eu falei, não, essa aqui eu vou ter que escolher. E é a dunk do DeAndre Jordan em cima do Brandon Knight. Aquilo ali, velho, na moral. É simplesmente aqui, ó. Here comes Chris Paul, the love, the jam. Mano, o cara assassinou, cara. Simplesmente, essa aí é considerada a dunk da década. Essa época aí era fácil, né, velho? É só tacar a bola pra cima dele. A DeAndre Jordan era muito pica, velho. Dois caras que pulavam pra caramba. E aí, né? O Brandon Knight, inocente, né? Ele que é um dos caras mais azarados da história da NBA foi inocente querer pular pra cima do DeAndre Jordan e aí, né? Aí ficou pra história, né? Ficou pra história. Você tá maluco. Ficou no pôster, velho. Agora vamos falar de Los Angeles. É, a jogada do Los Angeles Lakers, cara, não sei. Difícil, mano. O Lakers é difícil. O Lakers é difícil, mano. Mas acho que eu colocaria alguma do Magic Johnson, provavelmente. Será que vai ser do Magic Johnson? Eu não consigo pensar uma do Lakers muito mais pica do que a outra, assim, não. Tem várias muito picas, mano. Eu acho que eu colocaria uma icônica, assim, tipo assim, porra, que a gente vê em todos os edits, assim, que é plástica, tá ligado? É que o Lakers tem possibilidade até de Game Winner de título, né? O Lakers, rapaziada, e essa aqui... São Jesus não passou ainda. Três jogadas, tá ligado? A primeira foi o Derek Fisher fazendo aquele Game Winner com 0.3 décimo, sei lá quanto tempo. Mano, é pouquíssimo tempo, tá ligado? Pra cima do San Antonio Spurs. A segunda, uma ponte aérea do Kobe Bryant pro Shaquille O'Neal, que também é bem icônica, se eu não me engano, nas finais de conferência de 2000, alguma coisa assim. Só que aí, né, a rapaziada escolheu o Baby Skyhook do Magic Johnson, que também foi em 1987, mano. Que da hora. Muitos lances aqui de 1987 nesse vídeo. 106 a 105 pro Boston Celtics, faltando ali sete segundos no relógio, né? E aí, quem que vai cobrar? O próprio Magic Johnson que vai cobrar a lateral ali, ó. Não, não é o Magic Johnson, não. Ele recebe e tal. E ó que tem o carinha do Jabal, ele faz o Baby Skyhook, e toma. E aí, faltando dois segundos ali, né, o Boston Celtics não conseguiu fazer a sexta, mas ficou na história, mano, porque o cara meteu o Skyhook com o carinha do Jabal em quadra, tá ligado? O carinha até ri, falou, olha só, você roubou o meu lance, cara, que que é isso? A carinha do Carinho. Agora, rapaziada, vamos de Miami Heat, mano. E do Miami Heat, cara, difícil no seu arremesso do Ray Allen, que não foi um Game Winner. Importante dizer, né? Eu sei que tem muita gente aí que deve imaginar que é um Game Winner aquele lance. Não foi, tá? Não foi. O jogo foi pro overtime ainda, tá? Então, assim, será que vai ser um lance do Wayne Wade? Eu lembro de várias pontes aéreas, assim, do Wade pro Lebron, boas. Pô, tem uma especificamente que é uma pontes aéreas dentro da pontes aéreas, que eu já falei isso aqui várias vezes, mano. Que caralho, me pega muito, mano. Cara, o nível de dificuldade, tipo assim, o Lebron levantou pro Wade que levantou pro Lebron de volta, tá ligado? Caralho, essa é muito foda. Eu acho que vai ser a Dunk em cima do varejão, né? Eu acho que é o que eu colocaria do Wade. Mas eu acho que ele vai botar o arremesso do Ray Allen aqui. Se eu tivesse que apostar, eu acho que vai ser. Sabe qual também não foi uma ponte aérea? E aí eu vou pegar vocês. Recentemente, a gente meio que trabalhou com a informação dessa foto aí. Mas por muito tempo, por muito tempo mesmo, essa foto aqui, ela é icônica ainda, tá ligado? Ela é absurda. Mas ela não é um Game Winner. Ela não é uma ponte aérea, desculpa. Ela não é uma ponte aérea, embora seria muito foda, né? Ela não é uma ponte aérea. Essa foto é muito pica, pô. Essa foto é absurda. Essa foto aí, tem muita gente no mundo que tem quadro dessa foto em casa, tá ligado? É foda, mano. É foda aí. Tipo assim, pior que esse lance, mano. As jogadas mais bobocas da história, mano. Tipo assim, tá ligado? É boboquíssima essa foto. Essa foto, porra. É foda. Começo do jogo, mano. Esse vídeo aqui tem, porra, quase um milhão de visualização. Olha a foto pra jogada, cara. É muito foda. Pô, isso é muito pica. Deixa eu ver se tem outro ângulo dessa jogada. Cara, o fotógrafo, mano. O fotógrafo é um absurdo. Mas assim, voltando agora ao assunto. Jota, escolhe uma jogada agora. Eu acho que seria essa aqui, ó. E isso é foda, porque poucas pessoas lembram que nesse lance o LeBron James tomou esse bloco. Cara, o Miami Heat, ele tem uma peculiaridade com essa camisa. Eu não lembro se tem outra na história da NBA que tem esse pique. Mas essa camisa, especificamente do Miami Heat, eu não sei se é uma especial que eles lançam, o Culebron teve também, que parece que é de seda, tá ligado? Parece que a camisa brilha, mano. Eu não sei explicar. Ela literalmente parece uma camisa de seda. Cetim? Cetim? Que é o nome? Tecnicamente, eu não sei qual o tecido, mas é muito foda, mano. Olha o varejão. Cara, olha como o varejão ficou, cara. Cara, que sacanagem. Olha lá, tá vendo? Ela brilha a camisa, mano. Olha lá. Olha isso, cara. O kit todo na NBA, né? É só a camisa. O varejão ficou, cara. Que sacanagem, cara. Que sacanagem. Fazendo um quadradinho de oito. Que vacilação. Vamos ver qual vai ser a jogada que o DPC vai colocar. Muita gente mandou aquela enterrada que o Lebron James dá contra o Boston Celtics e tal, mas, mano, nada se compara... Não vou botar! Não vou botar! A live é minha! Eu decido! Não vou botar! Não vou botar! Abra uma live de vocês aí na Twitch e coloca pros outros ver. Aqui quem manda a minha live sou eu, porra. Ditadura? Ditadura, é! A minha favela eu comando com mons de ferro. A minha favela eu comando com mons de ferro. Ai, caralho, mano. O que o Jason Tire tava pensando? Estamos implorando pra você botar. Cara, assim, eu não sei se muita gente que tá aí, que tá vindo do futebol, tava assistindo futebol, seja bem-vindo aí, boa tarde. Não sei se você que assiste NBA e futebol já jogou 2K na sua vida, não sei. mas o 2K, ele tem uma particularidade que quando vai acontecer uma animação, o seu jogador é puxado pra dentro da animação. Quer dizer, se o adversário for fazer um drible, for fazer um arremesso ou uma enterrada, mesmo que você esteja longe, o teu jogador é puxado pra animação. Então, tem uma expressão que a gente chama, né, pra quem joga o 2K, que a gente fala, cara, ele nem queria ir. Ele foi puxado pra animação, quando acontece isso no basquete real, né? Porque, obviamente, isso não acontece no basquete real. Então, eu tenho a teoria de que o Jason Terry foi puxado pra animação, porque eu não acredito em que em nenhum momento ele imaginou que dava pra dar o toco no LeBron nessa dunk. Eu não posso acreditar que na cabeça dele era possível ele parar o LeBron James aqui. Não é possível. Eu não consigo acreditar nisso, cara. Eu não consigo acreditar nisso, cara. Tipo assim, tá tudo bem você tá ali do nada de tomar uma dunk, tá ligado? Tá tudo bem. Tá tudo bem, você tá ali. Caralho, nem vi o cara vir. Beleza, tomou. Mas ele pulou. Ele pulou. Então, tipo assim, acho que dá. Ele ter pulado é um absurdo. O que ele tentou fazer, cara? Olha isso, cara. Guerreiro! 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 Time de Guerreiro! Valeu, 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 valeu. Guerreiro, NT, NT, ele tinha um sonho, ele tinha um sonho. Valeu, valeu, valeu. Aí é foda. Para a bola de três, né? O game time do Ray Allen nas finais de 2013. Jogo 95 a 92 ali, né? E aí o LeBron James tenta a bola de três. Jogo 95 a 92 ali, né? E aí o LeBron James tenta a bola de três, não consegue, pega um rebote, o Ray Allen vai do corner e toma. Faltando 5.2, mano, e essa bola aí fez o jogo ir para a prorrogação, tá ligado? E, mano, surreal, surreal. Então, cara, é o que eu falo, cara. Essa bola é icônica, porque, tipo assim, óbvio, né? O Miami estava perdendo. Se o Miami ganhasse esse jogo, ainda teria o jogo 6, né? No caso, né? Então, assim, eu tô maluco, ainda teria o jogo 7 em San Antônio. Então, assim, essa bola do Ray Allen, ela é tão maluca, porque ela parece ser a bola do título, mano. Eu não sei explicar o porquê a gente tem essa sensação. É de fato o efeito Mandela, né? É de fato o efeito Mandela, né? É muito doido, né, mano? E eu vou te falar, eu nem culpo quem pensa que essa bola do Ray Allen é um game winner e, tipo, é uma bola que meio que valeu a série, tá ligado? Tipo, é foda, porque parece de fato, né? De tanto que ela representa, né? Reboche, o Ray Allen vai do corner e toma. Faltando 5.2, mano, e essa bola aí... É porque teria terminado? Então, mas eu tô dizendo que, tipo assim, a gente tem a sensação que essa bola foi o game winner não só desse jogo e alguns acham até que valeu a série toda, mas ainda teve um outro jogo. Surreal, surreal. Essa bola do Ray Allen aí salvou o título, tá? Salvou o título aí de 2013, velho. Você tá maluco, mano? Agora, rapaziada, a gente vai falar de Milwaukee Bucks, mano. Mas eu entendo. E um lance recente também das finais onde o Milwaukee Bucks se consagrou campeão aí e foi basicamente o lance, começou a caminhada pro título, vamos dizer assim, né? Devin Booker ali, ó, indo pra cena do TJ Tucker, vai tentar fazer, não consegue, Drew Holliday, vai no contra... Give me this! Essa ponte aérea pesada pro Giannis Antetokounmpo pra colocar aí 122 a 119, faltando 13 segundos, velho. E a partir dali, né? O Milwaukee Bucks ganhou esse jogo, consequentemente... Essa jogada, ela só é foda por essa olhada aqui do Giannis. 13 segundos, velho. E a partir dali, né? O Milwaukee Bucks... Essa, assim, eu falo isso com certa tranquilidade até... Enfim. O Milwaukee Bucks ganhou esse jogo, consequentemente ganhou o próximo, tá ligado? Você consagrou aí o campeão da NBA. O Tokidoyaito não é o melhor? Então, na alley-oop, né? Pô, cara, tipo assim, sabe quão difícil deve ser bloquear uma alley-oop, cara? Pô, e vale lembrar, mano, isso aqui é um block winner, basicamente, né? Se fosse o Lebron James, ah, block by James! Desculpa. Desculpa. Pô, esse block é difícil pra caralho, cara. Ó. Olha a dificuldade, mano, ó. Olha o drop cover-age. Olha o drop cover-age. Ó. Ele tá marcando o booker. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha essa porra, cara. Caralho, mano. Cara, se é o Lebron fazendo esse block aqui, as pessoas dizem ah, caralho, mano. Olha como ele é lendário. Nossa. Ele mudou toda a visão do jogo. meu Deus, Lebron James, senhoras e senhores. E aí, mano, mas esse lance aí mostra o trabalho em equipe do Milwaukee Bucks. Ó, falei bonito agora, hein? Falei bonito, Fih, vai. Você tá maluco, Fih. Agora, rapaziada, vou deixar passar. Minessota Timberwolves, mano. Mas ele sabe. E o mano do Conexão Tio Wolves lá no Twitter, ele me mandou. Só que ele mandou, tipo assim, foi um bagulho icônico, que é o Kevin Garnet defendendo o Steve Nash, batendo palma, assim, na cara dele, gritando. Isso aí, mano, icônico demais. Só que a gente precisa de um lance, uma parada e tal. E aí, eu escolhi, né? Já que a gente tem isso aí do Garnet, que é uma parada mais antiga, eu peguei uma mais atual, que foi a dunk do Anthony Edwards contra o Toronto Raptors. Como novato, tá? Ah, eu mostrei essa dunk esses dias, mano. Véi, olha onde ele subiu, tipo assim, ele enterrou, ele ficou subindo, velho. Tipo, mano, vamos explicar isso aí para gerações futuras, também para gerações passadas, também. Não sei se alguém conseguiu voltar no tempo aí. Essa dunk é loucura. Mas aí, não acha que não entraria contra o Jazz, não? A dunk contra o Jazz? Não, Joe Collins, não é? É contra o Jazz, né? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, imagina, todo mundo viu, né? A gente tá passando pelos lances icônicos. Mano, a cara de todo mundo, a sensação de geral foi como? Caralho, que... Mano, tu deu uma exagerada, mano. Caralho, que matou o maluco, velho. Tá ligado? Todo mundo meio que assim, tá ligado? Aquele humilho Tillman e manda leu para ele mesmo foi melhor. Vinícius, eu vou ficar em pé porque eu acho que bater palma para você, por você ter comentado isso, não vai ser o suficiente. Na minha... Eu já falei isso aqui algumas vezes na live. Na minha opinião, esse lance em cima do Tillman é top 3 da temporada, se não a melhor jogada da temporada. Eu falei isso aqui já. Quem acompanha a minha live sabe disso, eu já falei isso aqui mais uma vez. Essa jogada pra mim é a melhor da temporada, se pá. Ó, essa é a jogada que eu falei que na minha opinião é a melhor jogada da temporada, talvez top 3 ali, porque pode ter um game winner mais pique e tal, mas essa aqui é muito foda. Observe. Caralho. Caralho. Antonietro. Olha isso, cara. Cara... É absurdo. Olha essa porra, cara. Cara, se... E é um grande se... Se o Tillman... Cara, eu juro por Deus, se o Tillman cai no último drible, tipo, cai no chão, essa jogada aqui ela vai pros anais da história da NBA. Só faltou isso. Só faltou isso, pô. Essa jogada é um absurdo, gente. O Tillman que é Celtics Legend, né? Campeão com gigante. Bota respeito no nome dele aí. Bota respeito no nome dele. Mano, o que foi aquilo, cara? O cara simplesmente voou. Voou e não parou de subir, velho. Você tá louco, você tá louco. Agora, rapaziada, vamos de New Orleans Hornets ou New Orleans Pelicans, né? Por que eu falei Hornets? Porque eu coloquei um lance da época do Hornets, uma época que eu acompanhava e essa enterrada do Chris Paul pra cima de Dwight Howard, tá? E Dwight Howard novinho. É a época que ele pulava pra caramba. Não que ele não bloqueie agora ou não bloqueava nos últimos anos, mas nessa época aí o bicho tava voando, literalmente, né? E aí, mano, o Chris Paul do nada tirou uma enterrada na cabeça do Dwight Howard. Mano, olha a diferença de tamanho. Olha o cara. Loucura. Até o torcedor, o mini torcedor do Orlando Magic ali, comemorou, velho. Você tá maluco. Dunk pesada, né? Uma das Dunks mais inesperadas aí da história da NBA, podemos dizer. Agora, rapaziada, vamos falar de New York Knicks e vamos falar de um lance que aconteceu nos playoffs de 1993, que já que a gente mostrou, né? Já que teve o John Starks perdendo os dois lance livres lá e tomando o game winner depois, de lance livre. Vamos mostrar um lancezinho dele aqui, né? New York Knicks versus Chicago Bulls e vai John Starks e sobe pra cima de Horace Grant e Michael Jordan, velho. Simplesmente. Simplesmente. Pra cima dos dois. Nossa. A gente gosta de Dunks inesperados. Milhados. O John Starks ele mandava algumas e tal, mas essa aí, pra cima do Horace Grant e do Michael Jordan ficou pra história, mano. Você tá maluco. Vamos falar agora, rapaziada, de Oklahoma City Thunder. Vai ser o Sonics que ele vai trazer. O que ele vai trazer do Sonics, mano? Será que é a dunk do Gary Payton? O que será que ele vai trazer do Sonics, velho? Alguma jogada do Ray Allen? Shao Kemp? Eu confundi o Gary Payton com o Shao Kemp legal. Peço desculpas. Mas se fosse do Thunder, o que eu colocaria, mané? Game winner do Ashbrook contra o Denver, aquele que ele recebe no lateral bola. Pô, esse vídeo aqui tá dando uma boa discussão, DPC. Pô, trouxe aí vida pro nosso chat. Tá maneiro. Tá legal demais! O porro de uma lenda! Pulou o Casey também? Pulou o Atlanta, filho da puta? Filho da puta! Vou mandar um áudio pra ele agora. Peraí. Mas foda que se eu ligar pra ele, ele vai ficar sem gração, mané. Fala, porra, DPC, tô movendo o teu vídeo aqui. Ele não vai me dar um fora, porque ele é um cara educado. Ele é uma pessoa educada, mas ele pode estar ocupado, né? Vou mandar aqui, pra ele aqui, ó. Ô, DPC, estamos vendo aqui o seu vídeo aqui a jogada mais icônica de cada time da NBA? Pô, e o chat tá revoltado que você não colocou uma jogada do Atlanta, mané. Colocou do Pelicano e não colocou do Atlanta, mané. Pô, nós queremos uma nota de repúdio sobre essa sua movimentação nesse vídeo, beleza? O chat não está aguentando a sua decisão, valeu? Só isso que eu queria te informar aí. Vamos ver o que ele vai responder com relação a isso aí. O cara pulou o Atlanta, mané. Vou mandar uma fotinha pra ele, rapaziada, do chat, ó. O Arte Pedro Puto. Ah, eu acho que eu colocaria, cara, é aquela, né? o Trey Young e o Max acho que é a Garden. E tá show. Não foi uma jogada icônica, foi todo um momento, pá. Obviamente que eu procuraria outra, talvez seja mais icônico na história do Atlanta, mas aqui tem toda uma história, né? Essa é foda porque ela tem história, mano. Ela é foda por causa disso aí, ó. Ó, ó. É, isso é muito foda, mano. Ah, tem Game Winnie, ah, tem Dunk, pô. Isso aqui tem a história com ele, tá ligado? Essa jogada, ela tem a história com ele, pô. A Dunk do John Collins em cima do Joel Embiid? Deixa eu ver aqui, ó. Na humildade, vou colocar aqui, ó. Caralho, é o primeiro vídeo que aparece. Escreve John Collins, aparece. Dunk Embiid. Esse kit do Atlanta, puta que pariu. Nossa, absurdo. Absurdo. Cara, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, não falei? Eu acho que já falei, até porque eu uso muito no TK. Eu acho que se eu tivesse que escolher no escuro, nome, logo, cores e vários uniformes, assim, da história pra eu escolher o meu time baseado nisso, eu acho que seria a Atlanta Hawks. Eu acho que seria a Atlanta Hawks. O Miami Heat ia correr por fora, mas eu acho que seria a Atlanta Hawks. A gente vai falar de Seattle Supersonics, rapaziada. Seattle Supersonics, vamos voltar lá pro passado. Vamos voltar pros playoffs de 1992, Golden State Warriors contra Seattle Supersonics. Shaw King recebe essa bola aí, manda essa paulada. Mano, essa dunk é sensacional. Ainda mais por conta, ele enterra, e aí ele vira pro cara e aqui, ó. Tá ligado? Mano, muito da hora. Muito pica mesmo. Escolheu bem pra caralho. E essa dunk aí, claro, teve várias jogadas do Oklahoma City Thunder e tal, mas... Vamos fazer até a relish das logos da NBA? Vamos fazer? ...quenta da NBA, as jogadas mais icônicas da NBA, essa aí vai aparecer em todos. Eu já logo falo que o do Boston Sons estará no top 5. Ah, Jota, a gente vai tirar. Ah, eu vou ser clubista, eu vou votar contra. Cara, pelo amor de Deus, cara, é um doente fumando. É um doente maluco. Ele vai estar no top 5. Mano, então não tenho porquê não colocar esse... Sim, seja o Seattle ou o Supersonics. Você tem que largar o seu clubismo. ...orlando o Magic agora, rapaziada. E o perfil do Orlando Magic Brasil, perfil oficial, me mandou aqui essa jogada, né? E aí, contextualizando aqui, que foi em 1995, quando o Nick Anderson roubou a bola de Michael Jordan, né? O Magic venceu a série e foi o único time a eliminar o Bulls de MJ nos playoffs dos anos 90, tá? E esse aí, mano, vamos ver, vamos ver. Começa aqui com o torcedor do Orlando Magic já rezando, porque ele falou, putz, o Michael Jordan tá vindo aí, ele vai vir jambrolhando, mas aí, o Nick Anderson conseguiu roubar a bola. Ele roubou a bola do Michael Jordan e aí, o Orlando Magic saiu vitorioso desse jogo aí, mano. Lanço icônico, né? Lanço icônico pra eliminar o Bulls do Michael Jordan aí, tá? Tá puto o Jordan. E sim que eles chegaram nas finais da NBA, tá? Foram pras finais, infelizmente não foram campeões, mas tá bom lá, tá bom lá. Mas valeu aí, um grande salve pro Orlando Magic BR. Agora, rapaziada, vamos falar de Philadelphia 76ers e, mano, essa jogada... Gente, só tem uma resposta certa aqui, muito provavelmente uma das melhores jogadas e, talvez, muito provavelmente, né? Um top 10 da história da NBA, talvez jogada mais icônica, não tô falando mais bonita, mais decisiva, nem nada. É muito provável Tyron Lu de bunda no chão, né, gente? Juro Rove é bom também, mas acho que vai ser do Allen Iverson, né? Pô, gente, não tem como, gente. O único jogo que o Philadelphia pegou naquela série, cara. Vai ser o Allen... Gente, não tem como não ser ele, cara. Pode ficar bolado e puto, velho, a não ser que ele queira aqui ir contra o sistema. Não tem como não ser essa jogada. Cara, olha como esse vídeo começa, cara. Olha isso aqui, cara. Não vou nem pular pra vocês verem. Greatest moment in NBA history, tá? Só pra vocês aí entenderem aí a situação por onde a gente tá pegando aqui. 1-0-3 left in overtime. 1-0-1-99. Here's Iverson. Até hoje as pessoas querem imitar essa passada por cima do Allen Iverson, velho. E não tem a mesma aura, tá ligado? Não tem a mesma aura. repito. Tá lá. Greatest moment in NBA history. Beleza? Não é qualquer palhaçada não. Hoje, esse cara que caiu aí de bunda no chão é treinador da NBA. jogada aqui, na verdade, eu fiquei em dúvida porque muita gente mandou o Rock the Baby do Julius Erving lá dos anos 80. Só que aí depois, mano, muita gente mandou a jogada do Allen Iverson e não tem como. Não tem como. As duas são icônicas, tá ligado? Só que muita gente, muita gente mesmo mandou a jogada do Allen Iverson, tá ligado? E aí, né, é isso. Finais de 2001, aí, Allen Iverson versus Tyron Lue e ele dá esse crossover icônico aí, mata a bola, tá ligado? Levando o Sixers aí a vencer o jogo 1 das finais da NBA contra o Lakers e, mano, era uma diferença gritante ali de talento, tá ligado? Só que eu acho que o mais icônico é a passadinha por cima do Tyron Lue. Eu acho que... Pô, ele derrubou, ele acertou, ele ganhou o jogo, mas essa passada por cima aí é absurda. E o único jogo que ganhou, tipo assim, imagina hoje em dia, é, vamos botar assim, não tô falando o mesmo nível de time, vai, mas vamos botar, chega um Denver muito pica com o MVP da temporada muito forte, porrando todo mundo nos playoffs, aí do outro lado chega o time de um cara só, tá ligado? Fala aí um time do Lash aí, um time de um cara só. Chega um Atlanta Rocks, tá ligado? Do Trae Young. E aí o Trae Young vai e ganha um jogo em Denver, tá ligado? Pô, é, tipo assim, isso ia abalar o mundo, ia chocar o mundo. A choqueia e apostar sobre essa porra, se tem um bagulho desse, tá ligado? A choqueia e apostar. Mais icônico do que a bola, eu acho que todo o contexto também, né? Do Sixers vencendo o jogo 1, do Iverson fazendo essa última bola, só que tem uma coisa que quase ninguém fala, é que o Tyron Lu tava marcando muito bem o Iverson no terceiro e quarto, tá? O cara tava marcando muito bem, mas enfim, foi a jogada aí que a galera, a massa escolheu. Agora, rapaziada, vamos falar de Fênix Sanz, esse aqui também foi treta, ninguém comentou lá, eu tive que ir atrás, e eu falei, ah, vamos ser... Ué, tem vários lances, provavelmente tem vários do Steve Nash, mas eu imagino que seja, né, que seja o Game Winner do Devin Booker, né? Ou não? Justo, né? O que que acontece? É mais um Game Winner em cima do Clippers, né? Pra provar pra vocês que eu não sou cubista nem nada, tá? Posso ter colocado o lance do Chris Poe ali nos lances? Posso, mas tá aí, ó, tá aí. E eu lembro muito bem desse jogo, mano, foi na bolha e o Zubat tinha entregado um rebote de ataque que a gente tinha pego, tá ligado? Entregou na mão dos caras e aí fez esse Game Winner aí. Cara, é muito provável que esse seja o Game Winner melhor marcado na história da NBA. Assim, a defesa foi absurda. Ele ter acertado isso aqui, tipo assim, só Jesus vai explicar isso aqui. Um dia ele vai vir à terra e falar, eu que fiz aquela bola caída, tá ligado? Tem como. E o Zubat tinha entregado um rebote de ataque que a gente tinha pego, tá ligado? Entregou na mão dos caras e aí fez esse Game Winner aí icônico na cara do Paul George. O Paul George também, né, é um imã de tomar Game Winner, né, velho? Putz grila, hein, Paul George? Que que é isso, cara? E aí foi icônico, né? O Devin Booker deitado, olhando assim pra cima do lance. Eu acho que na época o Phoenix Suns até colocou de capa o bagulho, tá ligado? E isso é louco. O Clippers foi azarado nessa bolha, hein? Meu Deus do céu, cara. Rapaziada, Portland Trailblazers, mano. Do Lila de No KC? Cara, eu acho que vai ser o do Lila de No KC. Eu acho que ele vai botar o bad shot, né, do Lila, mas tem também o arremesso do Lila, o Game Winner do Lila também, eu acho que contra o, foi contra o Houston, não foi? Em cima do Dwight Howard ou de alguém do Houston? Blazers não passava de maior tempão de série dos playoffs, né? É muito pica também aquele. Deixa eu ver qual que ele vai botar aí. Qual ele esqueceu, coloca aqui pra gente ver. Acho que não tem como, né? Dame time, Dame time, rapaziada. Um dos Game Winners mais icônicos da história dos playoffs. E olha aqui que eu falei do Paul George ser um imã de tomar Game Winner, tá ligado? Só que esse aí foi pra eliminar o Oklahoma City Thunder, véi. Meu Deus do céu, jogo empatado também, o cara lança uma bola lá do meio da rua, igual o Stephen Curry tinha feito também. Nossa senhora, não, esse aí é surreal, esse aí é surreal. E também é surreal o Damian Lillard olhando pra câmera assim. Cara, de verdade, você realmente acha que esse arremesso foi um bad shot? Foi uma má escolha de arremesso? Se sim, digita um. Se não, digita dois. Tipo assim, ah, ele ia pica e ele arremessou dali porque ele sabia que ele ia acertar e é isso. Ele tem que arremessar mesmo. Se for uma escolha ruim de arremesso, digita um. Se for uma escolha foda, digita dois. E é isso, acertou, entrou pra história, errou, é maluco. Pô, mané, eu acho que é um demais, é muito um, gente. Gente, é um V1, gente. Um V1 situation com 15 segundos no relógio quando ele passou a quadra, o jogo empatado precisava de uma bola de dois, gente, pra eliminar. Cara, se é o Jason Teor chutando esse arremesso, velho, caralho, mano, Jesus Cristo. Caralho, mano, meu Deus do céu. Se ele vai virar meme esse lance, não vira, acho que não, porque o Lillard é bom nessas bolas, tá ligado? Ele não, acho que não vira não. Meme, 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 eu acho que não, mas, pô, é bad shot, mano, e o Paul George ele falou isso na época, foi achincalhado. Olha isso, cara, ele gastou todo o tempo do relógio, mano. Cara, e o foda é que o Paul George ele deu um predict, mano, ele marcou bem, mano. Olha isso, ele já tinha pulado, mano, pra atrapalhar, tá ligado? Mas, tipo assim, caralho, é muito foda, mano. Isso aqui, mano, no 2K é 70% contestado, é contestado vermelho. No mínimo. E o foda é que essa série teve todo o contexto por fora e tal, né? Teve todo o contexto deles se implicando e tal. E aí, pô, teve o tchauzinho, né, que virou comemoração do 2K. Teve aquela carinha dele na foto icônica, né? Essa foto é absurda. Pô, isso aqui, gente, essa foto é um absurdo, porra. Que isso, cara? Que game winner sensacional. A gente vai ver o Gangster Paradares, a gente vai ver. Agora, rapaziada, vamos falar de Sacramento Kings. Quem mandou essa aqui foi o irmão do Legadão e ainda mandou assim, essa aqui você viu ao vivo e eu realmente vi essa ao vivo aí. Eu e o Caio fomos a loucura nesse game winner aí. Game winner não, foi uma dunk. Desculpa aí. Eu e o Caio fomos a loucura nessa dunk que o Mark Monk fez aí, mano. Foi muito engraçado. Os caras perdem a bola, Jaron Fox recupera, dá o passo pra trás e toma! Mano, essa dunk... Olha o nosso sacramento aí, ó. Embaçado. E a gente tava lá torcendo pro Utah Jazz, do nada o cara mudou essa dunk e a gente levantou, começou a comemorar, assim, que nem louco. Eu vou levantar pra ele. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus do céu! Mais um que achou que dava, né, querida? E aí eu olhei pro lado, não tinha ninguém comemorando, porque nós tínhamos em Utah. Aí eu pensei, falei, vixe, vai pegar mal. Tem até um carinho olhando pra nós, com um bom cara feio, tá ligado? Mas enfim, Malik Monk representou nessa aí, você tá maluco? San Antonio Spurs, rapaziada, e pra mim, mano, esse lance aí eu vi... Pô, o San Antonio é gigante também, é difícil, hein? San Antonio é difícil, hein? Caralho, o San Antonio é difícil, escolheu a jogada, hein? Kawaii bloqueou no Harden? Não, quem bloqueou o Harden foi o... Dinobili, pô. Lembre? Nem full dunk vai ser o Wembre. Vai ser da época do trio, pô. Dunk do Dinobili no Bosch? Dinobili no Bosch? Será? Eu acho que ele vai botar o bloco no Harden. Até pela... Por ser... Clássico do Texas, né? Vamos ver qual lance que ele botou primeiro? Na época eu pirei também, porque foi uma dunk simplesmente do nada e num momento histórico. Ah, ele vai vai Dinobili. Na final de 2014. Mano Dinobili posterizando o Chris Bosch, mano, você tá maluco, velho. Spurs tava ali cinco pontinhos na frente, né? E aí eles pegaram o contra-ataque e veio Mano Dinobili como que não queria nada e toma na cabeça do Chris Bosch. Você é louco, velho. E foi nesse jogo aí que o San Antonio Spurs se consagrou campeão da NBA, né? Campeão aí em 2014, mano. O bagulho foi pesado, velho. Agora, rapaziada, vamos falar de Toronto Raptors, mano. E quem mandou essa aqui foi, meu mano, Raptors Brasil, tá? E... Aqui, acho que é... Tipo assim, a menor discussão da história. É essa Dunk, né? Essa Dunk, ó. Esse lance, né? Ele até falou, essa aqui é fácil demais, né? Do PC. Não teve como. Que foi o The Dagger de Kawhi Leonard pra cima do Philadelphia Seven Sixers, né, mano? Que o Kawhi recebe a bola, corta pro fundo ali, ó. Vai na cara do Joel Embiid, a bola bate, 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 bate e cai na cesta. Aí a galera vai louco. Cara, sabe o que é foda dessa jogada? Pô, o Embiid marcou bem pra caralho, moleque. Tipo assim, eles fizeram... Eles fizeram a cartilha da defesa. Tipo assim, foda-se os ruins. Vamos marcar o Kawhi. Foda-se. Foda-se. Foda-se, Kawhi Leonard. Foda-se, 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 foda-se. Tá ligado? Pro fundo ali, ó. Vai na cara do Joel Embiid, a bola bate, 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 bate e cai na cesta. Aí a galera vai à loucura. Até o Joel Embiid foi à loucura também. Que isso, cara. E, mano, esse lance aí, ele tenta repetir até hoje. Até corta pro mesmo lado, faz o mesmo arremesso, só que a bola nunca cai, né? Às vezes ele nem consegue cortar porque a galera já marca ele sabendo que ele vai cortar pra lá. E aí se ele for pro outro lado, ele... Ô, eu tô desabafando aqui sobre o Kawhi. Desculpa aí. Desculpa aí, galera. Mas, enfim, essa aí foi a jogada mais icônica aí do Toronto Raptors, né? Que começou o caminho pro título. Vamos de Utah Jazz agora, rapaziada. E a gente tem essa bola aqui que colocou o Utah Jazz nas finais. O último é o Wins, né, gente? 997. Feita aí por John Stockton. Ali, ó, finalzinho do jogo, faltando dois segundos. Deixaram o homem livre. Deixaram o homem livre e ele meteu esse game winner aí, mano. E colocou o Utah Jazz nas finais da NBA. Olha esse casaco aqui do Utah Jazz. Não lembro se teve um game winner assim, né? Tipo, game winner mesmo. Tipo, no estouro pra colocar o time nas finais. Mas esse aí foi o do John Stockton, né? Representou bastante pra cima do Houston Rockets. Só que aí depois eles perderam as finais, né? Infelizmente. E por último, rapaziada, e não menos importante, temos o Washington Wizards, que foi difícil também encontrar. Ninguém mandou. Só que aí eu lembrei de um lance que eu assisti essa série, tá? Foi em 2015. Playoffs de 2015. E foi quando o Paul Pierce fez o game winner aí pra cima do Atlanta Hawks. Esse foi pesado, mano. Faltando... Caralho! Nossa, Paul Pierce no Wizard, mano. Foi um... Sete segundos ali, ó. Paul Pierce recebeu a bola, esperou. O cara é o The Truth, né? The Truth pra cima de três. A verdade. É louco. Pesado demais. Pesado demais. Esse é sensacional, mano. Você tá maluco. Paul Pierce. Paul Pierce. Em 2015, tá? Era ali o vintage do vintage Paul Pierce. Acho que nesse mesmo dia teve um game winner do Derek Rose, mano. Você é louco. Pesado demais, rapaziada. Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, mano. Deixa aí nos comentários também o seu time e sua jogada favorita, né? A jogada mais icônica da sua franquia. Cara, baita vídeo, mano. A gente ficou aqui uma hora, mano. Discutindo esse vídeo, né? Ficamos aqui uma hora com esse vídeo, mano. E o Memphis? Teve? Teve o Memphis, pô. Não teve? Cara, esse pack não teve o Memphis, mano. Manda outro áudio. Aí, ó, cara. E aí, ó, cara.